No calendário do Futebol Clube Porto segue-se a estreia na Taça da Liga frente ao Chaves. Depois de uma semana, mais do que isso, sem muita gente que esteve nas seleções, como é que foi preparar esta nova competição e qual é o espírito do Futebol Clube Porto para esta Taça da Liga? Bem, preparar este jogo não foi fácil porque tivemos muita gente nas seleções e ainda hoje, estamos a falar da véspera do jogo, chegaram cinco jogadores. Não tivemos centrais até hoje, ainda hoje não podemos contar com eles, fizeram ter um treino de recuperação. Qualquer das maneiras, vamos preparar o jogo, ou prepararmos o jogo dentro do possível com estes jogadores que já estão completamente identificados com a forma de trabalhar e da equipa se apresentar em campo. Vamos entrar numa competição, vamos iniciar um ciclo de seis jogos em 24 dias. Vamos iniciar esta competição com o intuito de fazer melhor do que o ano passado e melhor do que o ano passado a chegar à final, sem dúvida nenhuma. Estivemos muito perto do ano passado, acho que não foi merecida a nossa eliminação na meia-final. Eu espero sinceramente que este ano seja diferente e o ser diferente é estar no Futebol Clube Porto, lutar sempre por aquilo que é chegar o mais longe possível e o mais longe possível nas provas internas será a conquista de títulos e esta não fugirá à regra. O adversário é o grupo de despedidos Chaves, que já foi adversário também na Primeira Liga com uma vitória alargada em termos de golos do Futebol Clube Porto. Espera um Chaves diferente para este encontro e os adeptos do Futebol Clube Porto podem também esperar um Futebol Clube Porto diferente daquilo que viram, por exemplo, frente ao mesmo Chaves? São sempre jogos diferentes. Cada jogo tem a sua história, cada jogo tem a sua vida própria. Os jogadores também serão, com certeza, alguns diferentes, pelas lesões, pela ausência. Nós estamos a falar de alguns jogadores que estiveram ao serviço das suas seleções e o tempo, o cansaço e o tempo que têm de treino na preparação daquilo que foi este jogo não é o melhor, mas eu acho que o espírito, a ambição e tudo aquilo que é representar este clube em todos os momentos em que estamos aqui a trabalhar, seja num jogo oficial, seja no nosso dia-a-dia, nos treinos, é sempre de estar no limite e dar o máximo. Eu, sinceramente, vejo cada dia, cada jogo, cada momento aqui como uma oportunidade de fazer melhor que ontem e nós vamos com certeza amanhã dar uma boa resposta e já sei que temos uma casa bem composta e, no fundo, agradecer também e a melhor forma de agradecer-me é com palavras, é com vitórias e com prestações condizentes com aquilo que é a grandeza deste clube. E nós esperamos e esperamos que assim aconteça para agradecer ao público que tem sido fantástico e tem estado sempre presente, independentemente das provas que forem e da importância das mesmas. Por isso, focados nesse objetivo que nós temos e estamos conscientes de que, apesar das dificuldades que vamos ter, porque cada jogo apresentará as suas dificuldades, estamos convictos para dar uma boa resposta. E espera, de facto, um grupo de esportivos chaves exigente, do outro lado, a dificultar ao máximo as pretensões do futebol clube porto? Isto hoje não há jogos fáceis. Os jogos são todos muito difíceis. Eu lembro, no ano passado, no início do nosso trajeto da Taça da Liga, empatámos com o Leixões em casa. O Leixões deu uma excelente resposta, uma excelente réplica aqui no Dragão, com uma equipa que eu poucas mudanças fiz e não foi por isso que uma equipa da 2ª Liga deixou de fazer uma boa exibição aqui. Por isso, os jogos são todos difíceis, há que encará-los da melhor forma e da melhor forma é sempre com 3 ou 4 características que eu acho que são fundamentais, nomeadamente a ambição, a determinação, a paixão por aquilo que fazemos, que tem que estar dentro daquilo que é esses tais momentos que nós passamos aqui todos juntos e depois o resultado, que é sempre o mais importante para nós e para o público, sem dúvida. Já o sublinhão exigente também ao calendário do Futebol Clube Porto, nos próximos 24 dias, 6 jogos em diferentes competições, Taça da Liga, Liga dos Campeões, Campeonato, diferentes também adversários e exigentes, como é que encara também estes próximos desafios, este ciclo que se perspectiva complicada? Eu vou pegar nas palavras do ano passado, acho que vamos ter que ser inteligentes e criativos naquilo que é a gestão da própria equipa, do plantel, nestes 24 dias, que são jogos verdadeiramente exigentes, com algumas viagens pelo meio, algum desgaste, mas estamos aqui para isso, sou pago para isso, para procurar soluções e para em cada jogo apresentar o melhor 11 para conseguir a vitória. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL